Música Gente, é o seguinte Tô aqui em Suzano E vou ter que passar em uma loja Pra comprar uma camiseta e uma calça Porque amanhã eu vou fazer o estágio Não sei se vai dar certo Só que amanhã eu vou fazer o estágio E vamos ver o valor, né? O valor da calça Social, né? O valor da calça social E uma camisa, né? Vou ver também se dá pra comprar um Pra comprar um cinto, alguma coisa Agora é duas horas da tarde Segunda-feira Esse programa vai estar gravado Vou deixar gravado, né? Porque não vai dar pra mim estar fazendo O programa no mesmo dia Então sempre que não der pra fazer o programa no mesmo dia Eu vou deixar gravado Tô aqui na rua Agora eu vou procurar uma loja Descobri uma loja aqui, ó Descobri uma loja aqui pra mim estar comprando isso aí Tô caindo no mundo mesmo Tô nem aí Vou atravessar aqui a rua Tô no carro aqui, ó Tô caindo no mundo Atravessei já Agora eu vou comprar a camiseta, ó Camisa, né? Uma camisa e uma calça Vamos lá na entrevista Uma entrevista em barulhos Gente, é o seguinte Achei umas calças aqui, ó Achei essa calça aqui R$ 59,99 Vou olhar outra aqui, ó R$ 38 R$ 38 Achei barato esse preço, viu? Sua casa e sua família Com os melhores elétrons Tem mais aqui, ó Essa aqui é R$ 48 Achei barato o preço aqui, hein? Ó Olha como ela é, ó Barato Só que essa aqui é R$ 40 Não cabe em mim Já achei uma aqui, ó Que essa daqui eu acho que cabe Ó Vamos ver agora, hein? Essa aqui é R$ 42 Ó Essa aqui cabe, ó E ela é azul, né? Ela é azul, meu Ela é azul Vou ver outras aqui também Vou ver outras aqui Outras calças aqui Vou ver essa aqui Tem mais calça aqui, ó R$ 44 R$ 60,00 Essa calça, hein? Essas calças aqui é R$ 60,00 Vamos lá, gente Vamos ver essa calça aqui do fundo R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 80,00 Estou gostando dos preços, hein? Os preços aqui estão maravilhosos Ó, tem mais calça aqui Tem outras calças aqui Essa aqui é R$ 52,00, ó Isso aqui é R$ 60,00 Mas o número é R$ 52,00 Tem mais calça aqui Só que essa aqui é R$ 52,00, ó Já não serve pra mim mais, ó Tem camisa aqui Olha as camisas aqui, ó Tá R$ 79,00, ó R$ 79,00 Vê essas camisetas aqui Olha as camisas aqui, ó Vê essa aqui R$ 29,00, ó Mas essa eu acho que não combina não Essa não combina não Ó, tem mais roupas aqui, ó As camisas aqui Essa camisa aqui, ó Qual é o valor? Deixa eu ver o valor aqui Deixa eu ver o valor dessa camisa aqui R$ 19,00, ó R$ 19,99 Essa camisa branca R$ 19,99 Tem outras aqui também Ó Tem outras aqui Tem mais aqui, ó Preço de Tem que levar a camisa e a calça, né Tem que levar a camisa e a calça Então tô por aqui dando uma olhada As coisas que eu preciso tá levando Ó Tem umas camisas aqui, ó Tem essas floridas aqui Mas não serve, ó Que eu tô procurando É uma camisa social mesmo Só que eu preciso de uma branca Achei uma de R$ 19,90 aqui, ó De R$ 19,90 De R$ 19,90 Essa aqui, ó Mas eu acho que não combina não Ó, tem outras aqui Tem essa aqui Tem essa Torra, torra, hein Gente Inscreva-se no canal aí E compartilha o vídeo Eu sou Henrique Oliveira E hoje eu tô aqui na loja Pra comprar roupas É social Porque eu preciso fazer um estágio amanhã E quanto custa essas roupas Eu vou mostrar Bom Vamos ver aqui, ó Tô aqui nas Na parte onde Essas músicas se apaixonam a qualquer um, hein Essas músicas apaixonam mesmo Eu tô aqui, ó Sessão de roupa Social E eu já escolhi isso aqui, ó Escolhi uma camisa, uma calça Duas camisas e uma calça E eu vou no provador agora Pra ver se Se vai ficar boa Qual é o valor A calça R$ 60,00 A camisa R$ 80,00 Mais ou menos Eu achei um preço bom Eu achei um preço bom É no Torra Torra de Suzano Aqui em São Paulo Gente, olha só Vou mostrar aqui Quanto que eu gastei R$ 189,00 Ó Essa nota fiscal aqui Pra ver se meu nome não tá aqui, ó Bom, esse foi o valor R$ 189,97 Aqui, tudo que tá relacionado a dinheiro Eu mostro Então, vou ficar por aqui Nos vemos no próximo programa Olha aqui, ó Olha aqui, ó Vamos lá Comenta também aí Olha onde eu tô Tô aqui, ó Tô aqui Hoje Terminando de tomar meu café Vai lá O YouTube continua Tô atrás de um trabalho De um estágio E o YouTube E o YouTube continua É um programa aqui Que fala de tudo De investimentos De De investimentos De tudo Um abraço Tchau Tchau